Está publicado no Diário Oficial, entra em vigor hoje, um programa de estímulo ao garimpo, que se chama Programa de Apoio à Mineração Artesanal e em Pequena Escala. É para diferenciar das grandes mineradoras em escala industrial, que estão operando inclusive na Amazônia, tudo legalizado, pagando imposto, etc. E o garimpo é considerado uma atividade ilegal. Foi graças ao garimpo e ao pé do boi que o Brasil se expandiu. O Brasil ia ficar pequenininho dentro do Tratado de Tordesilhas, mas foram atrás das esmeraldas de Goiás, do ouro das Minas Gerais, e criando boi por aí. Foi isso. E nós nos expandimos, nos tornamos um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, graças a esses aventureiros. Em geral, são nordestinos que estão lá em busca do sonho, em busca da fortuna, descobrindo riqueza mineral. Só que se não é legalizado, sai no contrabando, não paga imposto. Ao mesmo tempo em que os garimpeiros e os índios, que trabalham associados, lá na Reserva Roosevelt, por exemplo, diz Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, era do PCdoB, disse que é a maior reserva de diamantes do mundo. Só que deve estar sendo lapidado lá nos Países Baixos. Então saiu esse decreto para legalizar, para poder controlar o meio ambiente, para poder dar licença para a área, e sobretudo para dar apoio de saúde e educação para as famílias dos garimpeiros. Bom, e o presidente Bolsonaro está chegando a Moscou e se encontra amanhã com Putin. A Rússia está muito preocupada com a Ucrânia se juntar à OTAN. A Rússia tem uma história que precisa de uma proteção, depois da invasão de Napoleão, há cerca de 200 anos, e depois da invasão do Hitler, que foi um arraso. E a Rússia criou aqueles estados satélites, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, para ter uma proteção. E depois que se desfez a União Soviética, o comunismo não deu certo, não dá certo em lugar nenhum. A Ucrânia ficou um país independente, já teve problemas, porque os russos também estavam preocupados com acesso ao Mar Negro. Ali é um lugar de petróleo, de gás principalmente. Eles abastecem a Europa, esquentam a Europa no inverno. A Europa está preocupada também quanto a isso. Mas o presidente Bolsonaro diz que não quer se envolver, porque quer se dar bem com os dois lados. A Ucrânia e a Rússia são bons parceiros comerciais do Brasil. O Brasil depende muito de fertilizantes que vêm de lá, e da Bielorrússia, que está ali pertinho. Assim como a Europa depende de gás, e o Brasil quer vender mais carne, mais soja para eles e tal. Mas vai lá, amanhã vai ser um encontro importante. Bom, enquanto isso, no mundo inteiro, o exemplo dos caminhoneiros do Canadá está se expandindo. Chegou agora a Israel. Israel já deu quatro doses, na Turquia estão falando da quinta dose. Os caminhoneiros lá em Israel já estão cercando Tel Aviv. Na Bélgica estão cercando a sede da União Europeia. Nos Estados Unidos, pretendem chegar a Washington. Assim como na Nova Zelândia, na Austrália, na França, na Itália. Há movimentos contra o totalitarismo que está sendo aplicado. O ministro Barroso, outro dia, disse que, de repente, surgiram homofóbicos, misóginos, racistas. Esqueceu de dizer que surgiram mesmo, foram os totalitários, de natureza totalitária. Isso sim. Felizmente, há reações. Um desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro derrubou a proibição de não vacinado, menino, aluno não vacinado, entrar no Colégio Pedro II. Estavam querendo impor o passaporte de vacina e o desembargador derrubou. Ainda há esperança. Assim como a Câmara de Vereadores de Uberlândia aprovou uma lei, proibindo, multando com 10 salários mínimos quem impedir a entrada em qualquer lugar do município de Uberlândia porque não tem passaporte de vacina. Enfim, as liberdades prevalecerão. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Marfix Ferramentas Sempre inovando para você Trabalhamos com Correias Agrícolas e Industriais e Silobolsas Avenida Governador Luiz Rocha Potosi Balsas Fone 35415961 Fone 354751